Meu desejo é poder de criar o melhor para minha vida, para minha prosperidade, para a solução de prosperidade na vida, para todos ao redor de mim. Eu desejo o melhor. O meu desejo de prosperidade é importante para mim e para os outros. Hoje nós estamos no nosso nono dia de programando a mente para a prosperidade e a gente vai trazendo essa energia de programando, fazendo um pouquinho por dia para a gente estar nessa energia, levar para o dia, fluir em ações, isso de manifestação da prosperidade. E nós vamos estar introduzindo essa energia de desejo, o desejo da prosperidade, o desejo de poder de prosperidade. Porque muitas vezes essa energia, a gente já trabalhou aqui as crenças, que você já sabe como mudar, às vezes precisa voltar, volta lá na lição do dia, né? A ideia de desejar prosperidade, ela foi vista como uma ideia negativa por muitos. Isso fica no inconsciente coletivo, de que a prosperidade não é boa, que desejar a prosperidade, desejar ter uma vida mais próspera, mais abundante, não é positiva. E não é verdade. Quando nós desejamos ter a prosperidade financeira, que nos garanta uma maior estrutura material, profissional, financeira, o que acontece com esse nosso desejo de prosperidade? Nós nos tornamos melhores também, porque a questão da prosperidade tem a ver com a índole da pessoa, né? Mas se nós temos uma boa índole, nós queremos o melhor, quando a gente tem essa prosperidade, esse desejo de ter prosperidade é muito importante. porque esse desejo ensina as pessoas a conquistar a liberdade, a segurança, a confiança, a realização de uma meta, de um objetivo, a trabalhar por isso, a se dedicar, a mudar o nosso pensamento, não é mesmo? Então o desejo de prosperidade nos traz também uma conexão com a espiritualidade, com o viver entender o espiritual, a espiritualidade aqui no material. Entender que essa prosperidade, ter esse desejo vai nos proporcionar o bem, mas vai nos proporcionar o bem aos outros ao nosso redor, porque se você tem essa prosperidade abundante, você vai se sentir melhor, você vai ter suas contas pagas, você vai ter sua viagem, você está pagando pessoas, você está compartilhando essa prosperidade e abençoando vidas. E aí está circulando corretamente nesse equilíbrio. Agora, quando você não tem esse desejo, você falta essa prosperidade, você entra num ciclo que alguém está pagando, parece por você, né? Você não consegue fluir, então você deixa de abençoar vidas por comprar uma coisa, por realizar uma meta, por fazer, né? De proporcionar um melhor conforto pra você, tem muitas vidas que estão sendo abençoadas. De realizar uma viagem, de comprar um bem material que você quer, de dar melhor a sua família, os seus, a saúde, vai estar melhor pra você as coisas, mas pra muitas vidas vai estar sendo abençoado pelo que você está adquirindo. Então é isso que é importante ver, que através desse desejo de prosperidade, há uma união da energia espiritual com a material. Por isso que eu digo que é uma bênção o dinheiro, uma forma divina, através da nota do dinheiro, da gente sentir isso aqui. E almejar querer, porque isso nos leva a crescimento, se eu tenho dinheiro eu posso estudar mais, aprender mais, me desenvolver mais. E aí os meus ao meu redor vão se tornar melhores, né? E tanta coisa melhora. Então eu quero que cesse a culpa de ter desejo de prosperidade, é isso que a gente tem que trazer. Eu cesso a culpa de ter desejo de prosperidade e eu me abro pra esse desejo de prosperidade. Eu quero essa prosperidade, esse poder de criar a prosperidade, de ter esse poder pessoal, de criar essa liberdade, essa segurança e manifestar a prosperidade. Então crie, qual é o desejo da sua prosperidade? Hoje é isso que você vai trabalhar nessa nossa prática. Seu desejo de prosperidade que vai fazer bem a você e a todo mundo também. Então é importante libertar da culpa e ter esse desejo. Certo? Eu sou a Ednaia Romit, terapeuta holística, operadora de mesa radiônica quântica pra despertar o potencial, viver uma vida mais plena e realizada. E você pode conferir os meus atendimentos na descrição deste vídeo. E agora a gente vai pra nossa prática desse nono dia, programando a mente pra prosperidade em 30 dias. Você já sabe onde respirar? Se você não sabe a primeira vez, assista os vídeos desde o número 1, comece pelo 1. Conta onde você está, que dia você já está, né? Deixa nos comentários e vamos pra prática do dia de hoje. Então a gente vai respirar energia integrando isso, se libertar da culpa por querer ter prosperidade e trazer o desejo da sua prosperidade. Qual é? Que vai fazer bem pra você, que você merece, seja qual for que você quer aí, o seu dinheiro, o seu conforto, a sua liberdade, os seus bens, as suas conquistas, as suas metas. E que vai fazer bem a muitas pessoas que estão envolvidas nisso, aos seus, né? Ao seu redor, todos e tudo. Então, quatro dedos abaixo do umbigo, no ventre e na barriga. Pode colocar as mãos ali. E é muito importante que você esteja focado com a mente nessa atenção ali. E respirando e trabalhando essa libertação, tá? E trazendo o desejo da prosperidade. Vamos lá? Vamos começar? Respira. Na região aí do ventre e da barriga. Eu escolho me libertar de toda a culpa em relação a ter desejo de prosperar, vontade de prosperar. Que eu mesma apliquei a mim o que foi compartilhada comigo. Ou que eu recebi de alguém, gerei, criei. Eu me liberto dessa culpa. Respira. 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 Atenção focada no seu ventre. E agora, eu escolho que eu posso, eu mereço ter esse desejo de prosperidade. É pra mim. O desejo de poder ter prosperidade me fará muito bem. Começa a visualizar você vivendo essa sua prosperidade. Por conta desse desejo dentro de você de ter prosperidade. Sentindo alegria, sentindo gratidão e veja que essa prosperidade foi compartilhada, circulada e que muitos e muitos estão também recebendo essa prosperidade. Então, o seu desejo de prosperidade é pra você e para todos. E continua respirando, integrando essa energia. Continua respirando. Respira no seu coração, sentindo uma enorme alegria, felicidade. Sinta a felicidade do seu desejo de criar, manifestar prosperidade. Como ele é bom, como ele te faz bem. Como você pode, merece ter esse desejo de prosperidade. Faz bem. Sinta. Eu mereço criar, ter prosperidade. Eu tenho desejo de prosperidade que faz bem a mim e a todos ao meu redor. E respira com gratidão, com felicidade no seu coração. A energia do amor que se espalha por você e por todo o mundo. Por todas as pessoas, circulando esse desejo de prosperidade. Integra essa energia, respira no centro da sua testa, no terceiro olho. Respira. Isso tem um terceiro olho ali. Você não vê, mas ele está ali. Integra essa energia de libertação da culpa. Culpa que foi colocada, incutida. Ou você absorveu essa energia de culpa de não poder ter o desejo de prosperidade. Se liberta dessa culpa, respira no centro da testa e se preenche dessa energia de fé, de confiança. Eu desejo ter o poder da prosperidade que cria o melhor para a minha vida e para todas as pessoas ao meu redor. Todos, merecemos ter o desejo de prosperidade. Que esse desejo de prosperidade flua para todas as pessoas e que todos sejam prósperos. respira, respira sentindo essa energia em você, em todas as pessoas que você conhece, que você quer abençoar. Todos, veja todo mundo próspero, abundante. Como isso é maravilhoso. Integra essa energia em todo o seu ser, agradece. Gratidão. Gratidão por você estar aqui sempre acompanhando. Curta, compartilha. Muito importante aqui para o canal crescer, para que mais pessoas possam compartilhar essa prosperidade. Se inscreva no canal para realizar os atendimentos na descrição do vídeo. Um abraço de boas vibrações para você. Me conta aí nos comentários de onde você está falando, de que cidade, para que eu possa deixar um abraço para você. Tá bom? Até mais, até amanhã no nosso décimo dia.